e fala meus amigos um bom uma boa tarde né mais um vídeo aqui para o canal sítio h fernandes e no vídeo de hoje pessoal quero mostrar para vocês esse fenômeno aqui da gf suínos esse reprodutor e etran dálmata de elite eu quero mostrar para vocês a qualidade dele ó a carcaça né nós temos um né nós temos a genética dele aqui várias matrizes várias marrãs né filha dele disponível para venda vários leitões também para reprodutor né filha dele também se você tiver interesse em adquirir uma matriz um futuro reprodutor nós temos aqui ó na gf suínos viu e você ainda que não é inscrito no meu canal se inscreva deixa o like aí ativa o sininho para todos comenta tá bom e venha fazer parte desse canal top desse manejo de alta qualidade dessa história aí desse projeto bonito que é o sítio h fernandes tá bom e no vídeo de hoje pessoal quero mostrar para você esse reprodutor pietran dálmata de elite olha o tamanho do animal olha aqui animal de luxo olha aí olha aí o comprimento dele ó então é uma das melhores raças que tem no brasil é essa raça aqui pietran p.o na pelagem dálmata olha aí olha aí olha aí meu amigo francisco da grande efraim olha a qualidade desse reprodutor olha o luxo aqui direto de itapoca ceará mostrando aqui esse fenômeno e o sítio h fernandes tem o maior prazer de estar fazendo um vídeo top para vocês mostrando aqui esse reprodutor e tem oito matriz já coberta dele essa tem a coberta dele também ó aqui é uma matriz pietran p.o na pelagem tradicional tá coberta desse reprodutor olha aí o luxo então muito top viu uma raça de qualidade total tá bom então você quer suíno cotô que tem interesse em comprar um reprodutor filho desse garanhão aqui né desse reprodutorzão bom aqui ó nós temos viu vamos ter aí matriz já tem né tem várias marrã filha dele e tá disponível para venda então se você quiser fala comigo aí agora tá bom deixa sua reserva que nós vamos reservar aí um futuro reprodutor e uma futura matriz filha dele olha aí o luxo olha o padrão dele um animal bem tratado bem tratado né numa raçãozinha regrada porque você sabe que um animal desse que ele é um reprodutor né que serve para monta ele não pode ser muito gordo né ele tem que ser padrão né então é um padrão tá entendendo para não para não ser muito gordo para ele fazer o serviço dele é regular entendeu olha aí olha aqui que luxo é esse animal olha que carcaça bonita e pelagem top olha aí então aproveita viu vai ter muitas matrizes aqui a a mojada né dele e vai ter muitos reprodutores de alta qualidade então aproveita você aí que tem interesse viu de fazer sua reserva fala comigo nos comentários comentários aí agora deixa o seu contato se você quiser falar comigo eu deixo o meu e você vai adquirir um reprodutor uma futura matriz filha desse dálmata aqui olha aí então o vídeo de hoje é só mostrando a qualidade a genética a origem desse animal né o pietran é um animal muito grande né muito bom muito bom para cruzar né e a carne também uma carne muito boa né então é isso aí pessoal olha olha aí o luxo olha o padrão olha esse manejo top aqui da gf suínas e o canal sítio h fernandes tem o maior prazer estar mostrando um animal de alta qualidade para vocês né o animal de de qualidade total olha a pelagem dele ó se você quiser que ele cresça mais meu amigo aqui é só dar uma raçãozinha de engorda ele fica bem gordinho viu chega nos 300 kg tranquilo viu e é isso aí é uma das maiores raças que temos no brasil uma das melhores também né para cruz né para reprodutores entendeu então você aí que é suínio cultor que é criador que quer melhorar sua genética que quer melhorar o seu plantel aqui viu ó aproveite a oportunidade tô fazendo aqui tô mostrando aqui esse reprodutor que é o reprodutor geral da da suínio cultura aqui olha aí que qualidade que luxo olha aí meu amigo jonathan morais cuida 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 olha aí forte abraço para o meu amigo cristiano aí da fusaro suínio de itapoca meu patrão forte olha aí meu chefe que qualidade e coisa top e é isso aí pessoal para quem não sabe né vocês aí nós temos aí o nosso projeto de doações de cestas básicas então eu queria pedir a todos aí que tá vendo esse vídeo aí agora seja doador do e assistindo os vídeos do canal vem ajudar nós a melhorar né o nosso ganho né é financeiro do youtube né do tik tok a gente fazer todos os meses nossas doações né tirar uma parte desse desses valores para doar para ajudar as pessoas que realmente necessitam da cidade de itapoca entendeu então vamos lá vamos ajudar né vamos procurar é ajudar de alguma forma então dois assistindo os vídeos tá bom e se Deus quiser nós vamos fazer aí a nossa segunda ação solidária do canal mostrando né mostrar aí esse projeto para todos né então quem quiser ajudar nós nós estamos aí tá bom para somar para ajudar as pessoas de itapoca tá bom e é isso aí pessoal no vídeo de hoje é esse mostrando aqui esse reprodutor não sai daí agora não vou falar para vocês aqui a a origem dele né é esse reprodutor aqui o pai dele foi na granja são roque em Toledo no Paraná olha aí ó o pai dele aí ele já nasceu aqui na suína cultura do gileno um animal bonito pelagem top de luxo entendeu e tá sendo um dos um dos melhores reprodutores no momento aqui cobrindo todas as porcas e fazendo um trabalho muito bonito ele tá fazendo aqui né e vai vir muitos filhotes deles aqui tá bom vai vir muitos filhos né vai vir muita muitos reprodutor muitas matrizes matrizes nós temos se vocês quiserem nós temos a pronta entrega aqui então aproveite viu deixa os seus comentários aí siga nós aí compartilha o link do canal para geral vamos ajudar aí pessoal vamos fazer esse canal estourar no Brasil todo no mundo todo tá bom e olha aí que luxo de qualidade é aqui na granja do gileno Itapoca Ceará uma das melhores grandes das maiores que tem na Itapoca uma das melhores genética e uma das melhores experiências que já foi feita é aqui na granja do gileno viu experiência de Pietran com Rampshire é Lajoite com Landrasse Pietran com Duroc entendeu Pietran com Lajoite né que saiu com o tricógeno então temos muita experiência de qualidade aqui e é isso aí pessoal no vídeo de hoje é esse né quero agradecer cada um de vocês mostrando mais um vídeo de alta qualidade para vocês e olha aí que qualidade que genética fica top é aqui na sua inocultura do gileno em Itapoca Ceará viu olha aí e até o próximo vídeo se Deus quiser nós estamos junto e misturado e é isso aí mostrando mais um reprodutor de alta qualidade para vocês e até o próximo vídeo galera nós estamos aí e valeu